Sai, conselho. Sai daí. Sai. Manda nele também, hein? Ele é um cão. Gosta de saber quem está no comando. É ele ou você quem gosta? Nós dois. Escuta, como é que você vai ao banheiro por aqui? Aqui. Papel é biodegradável, mas não esquece de enterrar depois, hein? Então eu devo sair por aí? Se você está esperando uma privada de porcelana com um laço de papel no assento, esqueça. Não. É como andar de bicicleta. Parece impossível no começo, mas quando pega o jeito, não tem mais problema. Eu vou me lembrar disso. Cuidado para não cair em cima enquanto estiver aprendendo, hein? É, comida de comitiva. Feijões e bacon. A receita do meu pai. Parece muito simples. É como ele. Sem frescura.